Meus queridos brasileiros e mumi, hoje vocês vão sentir um longo pênis no cuzão e você e sua família vão tomar no cuzão até no final do segundo semestre deste ano. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar junto com o junto com o junto e você tá fodido pelo governo, pelo congresso e por todas as forças vivas do nosso país. E uma delas é um longo pênis, mais forte do que nunca. Mas lhe peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira. Como sempre, nosso povo hoje está fodido pelo governo. A questão central é a seguinte, este pênis tem que ser visto como mais um tijolo no cuzão do brasileiro desde a Grande Depressão de 1900. Viva o Brasil! Obrigada e boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL